Da Prefeitura de Santa Maria Madalena Obrigado Prefeito Beto Verbicário, obrigado Obrigado Marquinhos Pascoal Obrigado Tony, Presidente da Casa Legislativa Obrigado Câmara e Vereadores Obrigado a todos os secretários Nesse momento vamos dar e valer o Tony Nossos presidentes da Casa Legislativa Nesse momento vamos passar a palavra Na Altimar que vai fazer aí as honrarias Para início da vermelha e branca desse Boa noite Nação Vermelha e Branco Carnaval 239 Nossos secretários Primeiro um, vozes Principal Beto Verbicário Ao secretário de Turismo Edson Negreiros A nossa diretoria As pessoas de Gerdalzinho O nosso presidente Ao GG Júnior Feijó Júnior Ana Bahia E demais membros Agradecimento especial A tia Janete Que colore nossos sonhos Agradecemos ainda Aqueles que foram Incansáveis Para que a vermelha estivesse hoje Nos levarão Nas pessoas de Ana Cláudia Lopes Martins Gilda Ponce Nilceia Figueiredo Vera Guinancio Lúcia Guinancio Aldiane Feijó Bruna Negreiros Madalena Samara E Cátia Tonassi Alice Tereza Jaqueline E tantos outros Que se dedicam A essa escola Tão amada Não podemos esquecer jamais Dos amigos do Barracão Beto Brito Diego Pablo Anderson E Joyce O nosso muito obrigado A todos os destaques Dos carros Nós sabemos A trabalheira Que é para vocês Estarem aqui Muito obrigado As foliões Que estão hoje Destilando nas alas Vocês abrilhantam O carnaval Madalenense A família Falcão Pela presença O nosso muito obrigado Juliana Bahia Vai para você O recadinho especial Do Júnior Querida Juliana Você foi incansável E maravilhosa Seu sorriso Foi um combustível Especial Para a realização Do desfile Desta noite Como é bom Ter você Ao nosso lado Nessa loucura Que é colocada Vermelha Na barão Você hoje É uma pessoa Indispensável Seu agresuma Sua capacidade Seriedade E determinação É tudo Que essa escola Precisa Este ano O trabalho Está feito Se prepara Ano que vem Tem mais E agora Vamos falar Do enredo Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos De Madalena Carnaval Carnaval 2019 Jesus fácil E coração Gigante Para todos nós Madalenenses Ele representava Uma pessoa Mais em nossa família Temos certeza Que cada um Que teve o prazer De conhecê-lo Tem uma história Para contar Nasceu em Bom Jesus Do Itabapuana Onde foi criado Veio para Madalena Em 1981 Trazido por Doutor Rogério Serode Para trabalhar No hospital Basileu Estrelo Um tempo depois Abriu sua farmácia Que virou O ponto De peregrinação Dos madalenenses Quando estava ali Essa tristeza Um de nós Quantas vezes Sua presença Foi solicitada Nas madrugadas Em nossos lares E lá estava ele Sempre disposto A ajudar Homem simples Cruzava varão Com seu famoso Fusco Seguido por seus cachorros Quem não se lembra Do Juca Sua partida Foi muito sentida Pela comunidade Ficou um imenso vazio Restou a saudade E o reconhecimento Da sua obra E que com muita gratidão Tentamos hoje Contar a sua história Sábado 2 de março De 2019 A vermelha e branco Pede licença Até o Luca Lívia Luizinho Henrique E Eliane Para trazer A avenida A homenagem Ao nosso querido Jorge Falcão Que figura Entre as estrelas Que iluminam A nossa saudade Presuma 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 É A nossa paixão E seu canto De emoção Vai ecoar Pela cidade Salve Jorge Eterno Falcão Não há remédio Para curar Essa saudade Carne vermelho e branco Um, dois.